MÚSICA Boa gente, gente boa, boa noite, tamo começando mais um Vozes. Todas as coisas tem uma voz e toda voz tem alguma coisa a dizer. E se a sua voz tem alguma coisa a dizer, meu amigo, você escreve para nós a partir de agora. Se você estiver assistindo ao Vozes ao vivo, é claro. Se você estiver assistindo ao vivo, você escreve aí embaixo. É só olhar aí, ó. Dá espiadinha. Tem o formulário, você escreve para nós, tá? E dá palpite aqui, manda pergunta, manda abraço. Elogios de preferência, muitos, muitos elogios, por favor, tá bom? Principalmente assim, os amigos dos convidados, é bom que mandam elogios, né? Por isso que eu tenho convidados, se eu fizer sozinho de elogio, não, cara, né? Mas nós estamos começando aqui com a Cara e a Coragem mais um Vozes. E se você não estiver assistindo ao vivo, mas quiser entrar em contato com a gente, você pode entrar através do Facebook, lá facebook.com.br vozesnatv, tá bom? E você pode também escrever para nós ou entrar em contato com a gente através do blog que é machadopro, machadopro.blogspot.com.br Lá você vai encontrar áudios, vídeos, textos e maneiras de entrar em contato também. Agora estou aqui já com câmera aberta, já com a galera em volta, olha, todos sorrentes, felizes. Parece que está todo mundo ganhando um cachê milionário, que é uma coisa de louco. Não é, né? Falaram pra você que tinha aquele cachê, né? Todos caem no truque, é inacreditável. É uma coisa de doido. Não, não, quem me deixa louco é você. Mas estamos aqui com o meu amigo, jornalista, apresentador. Produtor. E agora, diz que é MBA. Produtor, corredor atrás de patrocinador. Tudo, cabeceiro. Tudo que tem direito, né? Cabeceiro. Agora mudamos de câmera. Estamos nessa ou estamos nessa? Ah, na do meio. Ah, não, agora voltei pra do meio. O Edu quer me enlouquecer. Vocês não têm ideia, gente. Um dia eu vou vir pra cá com uma câmera na minha mão, virada pra lá. Pra mostrar essa galera. O tanto que... O Edu quando começou a trabalhar aqui na geração Z, ele pesava 102 quilos. O cara é um palito, parece um poste. É uma coisa assim, ó. De tanto que ele corre. É um negócio de doido. O homem opera cinco câmeras também. As de chão, né? Fora as quatro câmeras do alto. Tem aquelas duas que percorrem embaixo. De aquelas duas. São automáticas. É? É a grua, ele que sobe. Isso, a grua, ele que sobe. Ele faz tudo. É uma coisa de louco. Rodrigo Febrônio, aqui do meu lado. O homem do Banca de Quadrinhos. Vamos conversar sobre isso já já. Vamos conversar sobre o que é Banca de Quadrinhos? Não, você tá careca de saber. O cara tava o quê? Quatro anos no ar. Quatro anos? Vamos falar de Banca de Quadrinhos já já. Mas antes eu tenho que apresentar meu outro amigo, Ítalo Lenker. Lenker, esse é seu nome mesmo ou é aquele estruque? É, tem um truque. É um truque, né? Eu nunca disse isso, mas agora vou ter que assumir. É, né? Tem um truque. É quase esse nome. É quase, né? Tem uma coisa de numerologia aí. Meu amigo, ó lá, ó lá, ó lá. Ó o Edu, ó Edu. Ele passou de quatro, gente. De quatro embaixo na câmera agora aqui. Eu tenho que trazer uma câmera. Eu, Gander, vou trazer e botar aqui. Põe aqui e escondido. Depois eu lembro pra casa, edito e boto no YouTube. Os bastidores do Vozes. É inacreditável. Bom, converso com você. Já ouço você já. Ele vai tocar aqui. Vai aqui. Vai fazer o que ele tem aqui. Daqui a pouco. Vou tocar e cantar. Não, não. Vamos com calma, né? Vamos ficar assim. Eu não sei. O cara falou que ia assumir. Eu vou assumir. Não sei o quê. Não, não. Só o nome. Vai fazer o que bem entender. Só o nome. Mas agora eu vou conversar com o Rodrigo Feu. Rodrigo Feu é um banca de quatro. Eu sou machado. Meu Deus. Eu até participei disso, né? Por um tempo razoável. Foi bacana. É. Entre participações de convidado e bloco. Primeiro eu fui entrevistado. Foi. Depois eu fui. Pelo menos acho que umas sete. Um tratado por uma fábula daquele programa. A nossa aquisição mais cara. O cachê. Por isso que o cachê é exatamente igual ao que você está recebendo hoje aqui. Foi exatamente o mesmo. E a eterna gratidão. Você viu? Bacana. Mas foi muito legal. Mas você gostou também. Eu lembro. Não. Eu gostei muito. O Edu está me apontando. É aquela. E liga essa. Olha lá. Agora sim. Agora aqui. Agora olha lá. Olha lá. Aquela. Aquela é a sua câmera. Rodrigo chegou. É? A sua câmera. Ali. O Rodrigo está mais habituado com o negócio todo gravadinho. Bonitinho. É verdade. Não para. Para. Edita. Aquela coisa de lavando. Também leva três dias para fazer o programa. Que? Trabalha muito mais. Escreve o roteirinho e tal. Eu escrevo o roteiro também. Está aqui. Está tudo aqui. Eu não sigo. Nem leio as fichas. Mas eu escrevo. Eu escrevo o roteiro. Aqui. Pois é. Eu escrevi. Durante quatro anos. Deu voz. Olha que bonito isso. Deu voz ao mundo. Aqui. Deu voz ao mundo dos quadrinhos. Na TV. Dos lançamentos internacionais. Nosso projeto. Independentes. Apresentava junto com o Carlão. E a Daiane Kripal. O programa Banca de Quadrinhos. Isso era a sua apresentação. Que eu não fiz. Você vê? Eu escrevo o roteiro. E não sigo. É uma coisa. Acabou fazendo. Logê. Eu fiz agora. Mas eu vou escrever à toa. Não há. Tem que usar. Juntos. Né? Então. Continua o trio. Ou já desfez o trio. Fez outro trio. É Beatles. Assim. Pode separar. Mas a gente está por perto. A gente. Na verdade. O programa deu uma pausa. Assim. Estratégica. Para repensar. Para voltar do jeito que a gente quer. Que é voltar mais estruturado. Com mais gente. Chamando os nossos parceiros. E conseguindo pagar todo mundo. Fazer uma coisa mais elaborada. A gente está trabalhando para voltar desse jeito. E quando volta. Assim. A pergunta é. Quando volta. Volta com o trio. Vamos ver. A intenção é essa? A intenção. A intenção do trio é essa? O trio inteiro não conversou. A Daiane agora casou. A moça séria. A Daiane casou. É. Ela é uma mulher de família agora. Então. Agora não pode. Precisamos conversar. E ver direitinho. Se ela está no trio. Mas claro que se ela quiser. Agora não pode mais fazer matéria na madrugada. Então. Não tem mais. Não dá mais fazer matéria na madrugada. Jogar boliche. Aquelas coisas. Todo mundo ali virou sério. O Carlão pai de família. O Carlão. Eu vi umas fotos lá. O Carlão pai de família. Ele ia tentar vir aqui. Não pôde. Você também virou pai de família? Eu não. Eu só estou um homem sério agora namorando. Bacana. Um beijo para a minha namorada Flávio. E pronto. Dançou. Não. Para o senhor. Fala a verdade. Aproveitar já. Você deu um anjo para a minha. Eu estava esperando lá. Não é? Manda um beijo para ela. O projeto. Ah. Eu quero mostrar aqui. Eles tem um promo. Da volta do programa final. E é bonito. Só que é um promo gigantesco. É um logometrático. A gente fez melhores momentos do promo. Claro. Porque senão não vai dar para todo mundo falar tudo. E ainda o Italo cantar. Não é? Então eu gostaria que rodasse aí o promo do Banca de Quadrinhos. Para a gente dar uma olhada no que rolava. O que tinha e como era. Qual o formato. Roda para nós. Olá. A Banca de Quadrinhos está no ar. Oi, gente. Eu sou o Maurício de Souza. Estou te convidando para ir para a Banca de Quadrinhos. A primeira vez no Brasil, certo? Sim. O que você está pensando sobre o lugar e tudo? Até agora eu só fui para o festival. A desenhar é que me surpreenda. Que me tome de surpresa a tira a mim. O que se passa na história de negrinha? Eu sou se passa a Rio. E como? Copacabana. Tu conheces Copacabana bem? Eu escolho jogar boliche porque é a coisa mais familiar que eu encontrei por aqui. E ele vai me explicar como que mexe nesse negócio aqui. Ai, faz um pouquinho de ceia, vai, diz que sim, anda assim, não custa nada, anda assim. Tudo bem, Kiko. Eu vou te salvar do Chaves. Shiryu, cadê você? Meteoro de Pegasul! Então, esse era, ou era, e vai continuar sendo o Banca de Quadrinhos. Diz uma coisa aqui, encosta aqui que ninguém nos ouça. Tem um pedaço, tem um exibicionismo de sua parte ali, uma coisa nojenta, metida besta. Metronodita? É, né? Uma coisa, é. Você faz uma entrevista em espanhol, uma entrevista em inglês, uma entrevista em francês. Você fala os três idiomas? Fala, assim, papapá, papapá. Inglês bem, espanhol e francês bem, não português. Alemão, búlgaro, português fluente, assim. Mandarim? Também. Nem a língua do P eu falo. Yiddish. Língua do P, né? Não, 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 domina a língua do P. Gostaria, mas... Rapaz, três, você, então, você sai entrevistando qualquer um, em qualquer... A cara de pau ajuda, né, assim, a cara de pau. A cara de pau ajuda. Nós estamos com um problema aqui, um problema técnico, porque tem aqui, tem um equipamento, uma coisa, uma coisa, que eu vou explicar pra vocês. Uma coisa da mais alta tecnologia, que sozinho nos comunica o tempo que falta para o intervalo. Um equipamento que chama-se Edu. Então, é... E hoje o equipamento tá meio pifado. Eu espero que alguém me comunique. Senão a gente vai ficar falando aqui até as três da manhã. Tem que falar assim, não. Então, tipo... Assim, porque tem tempo aberto. É, então... Tem mais de dois minutos. É uma coisa de... Vem cá, é... Por quê? Você, um dia na vida, resolveu o que é fazer televisão. Você resolveu o que é fazer uma coisa na TV. Uma hora, dá na telha do cidadão, ele fica louco e resolve fazer uma coisa na TV. Fazer TV, fazer TV. Né? Por quê quadrinhos? Então, foi mais ou menos assim. A gente já trabalhava na emissora lá, né? E a gente já fez programas sobre futebol. Sobre a história dos times de futebol. Você fez futebol? Sim. Cobri treino de times. Eu gosto muito da área de esporte, né? E aí, eu consegui ter uma série que era o futebol.doc, que dá até para assistir na internet também. Procurar futebol.doc. Que era uma série documentária sobre a história dos times de futebol de São Paulo. A gente fez de todos eles, assim. E depois que terminou esse projeto, eu falei, putz, e agora, né? E o Carlão, que sempre foi editor na emissora, a gente sempre teve essa ideia de, tipo, a gente podia fazer uma ação, alguma coisa sobre quadrinhos, né? Nós dois gostamos muito. A gente comprava quadrinhos, emprestava um para o outro e batia muito papo sobre o assunto, né? E aí, a gente conseguiu começar o dono da emissora a deixar de gravar um piloto. E a gente tinha certeza de se a gente virar de piloto, ele ia gostar do programa. Não deu outra, assim. Ele viu o piloto, gostou e falou, não, beleza, podem fazer. E aí, depois de um tempo, a gente conseguiu. O piloto já tinha aquela cara de tudo em quadrinhos, com aquele tipo de edição, com tudo isso? Sim. A gente foi melhorando muito, né? O cenário era muito bom. O pessoal perguntava assim, e o cenário? Como é que a gente fazia aquele cenário? É um pouquinho da casa de cada um, assim. É, assim, como todo cenário inicial. Então a gente vai colocando, não, e depois, assim, ainda, a gente até foi conversar com uma emissora depois, falar do projeto, e a gente falou assim, nossa, eu tentei fazer o cenário de vocês e não consegui. Porque a gente conseguiu, ao mesmo tempo, a Eada teve a ideia de pegar a nossa estante do cenário e xerocar quadrinhos e encapar a estante inteira com quadrinhos. E ficou linda a estante. E a gente colocava uns bonecos, o Carlão era viciado por bonecos de Cavaleiros do Zodíaco, muitas coisas, então ele colocava os bonecos dele, enfim. A gente foi montando e o programa foi crescendo. Mais gente foi se juntando. Você participou, a Gabi Franco, a Luísa, a Xavier, enfim. A gente tinha uma equipe, a Gabi Baraldi, que era o Baraldi. Um Baraldi, é. O Baraldi, aliás, ele patrocinou os problemas. Você viu que o cara era maluco? Porque eu falei, tinha o maluco, ele já imediatamente saiu, não, né? O Baraldi, eu acho que maluco é até bondade, mas é um cara, assim, uma generosidade incrível. Ele tinha um game de celular dele, ele patrocinou o programa, ele botou uma graninha, porque ele deu uma ajuda para o programa se manter mais, mais um tempo e tal. E o cara é importante, tinha um quadro lá que era o Balde do Baraldi. O Balde do Baraldi, exatamente. Eu comentava sobre quadrinhos independentes, assim, e tal. Era bem legal. É, então, o legal que eu acho legal, achava legal, que eu assisti vários, viu? Não pense que você que é só quando eu fiz lá, não. Eu gostava de ver. É, é essa coisa, você, de repente, você vai numa baita de uma feira, entrevista um, uau. Sim, Maurício de Souza. Um figurãozaço internacional, ou Maurício de Souza. E, de repente, dentro do mesmo programa, tem lá o Carinha que acabou de fazer um fanzine. Acabou de fazer uma tira de quadrinho no fanzine, e que é legal, e que é promissor, e aí você bota aquele cara no ar também. Eu gostava dessa coisa. E, assim, eu tenho orgulho de ver alguns caras que a gente mostrou no programa, logo no começo do trabalho dos caras, e hoje você vê os caras tão bombando, assim, sabe? Um deles, por exemplo, foi o Danilo Beirutti. A gente acompanha o cara desde que ele começou a lançar fanzines, né? E ele não tinha lançado quase nada, assim, de repercussão, a gente já tinha feito entrevista bacana com ele e tal. E hoje em dia ele é o cara que lançou uma graphic novel, né? Uma história super bacana do astronauta da dona da Mônica. Foi a primeira do Maurício de Souza, que tá em banca, que participou de vários programas, que foi em vários programas de TV Comentário e tal. Então tem vários casos assim, da gente mostrar caras no começo e o cara se tornar... Com isso, nesses quatro anos que vocês fizeram o programa, fora o gosto anterior já, né? Fora toda... o lado fã, né? Mas com os quatro anos, vocês devem ter acumulado uma quantidade de gibi em casa, que se tivesse mãe pra cuidar daquilo, ela tinha batido nos três, né? Ah, bateu. Ah, bateu. Bateu, bateu. Com o bravo gibi, assim. Com o gibi. Minha alma... Mas ela já chegou a dizer, então... Ama, mas bate. Eu tô muito violento, mas é, não cabe. E aí o que você faz? Você seleciona, você vai se livrar, né? Uma hora você tem que ter um desapego um pouquinho. No caso é um super-herói, aquele de mídia super-herói. Eu fui me livrando com o tempo e... O que é os super-homens, essas coisas? Essas coisas, é. Você deixa só o que vale a pena, que você tem que ser allenado, essas coisas, assim. O cara fica mentido, né? O cara começa a ficar besta, agora ele só quer com capa dura. Não, não é nem com isso, é porque os caras só encarderam as melhores histórias, então... O cara não precisa pensar em sala, o cara não perde tempo. E a vantagem do programa também, eu acho que como eu comecei a ler cada vez mais coisas, meu bolso se apurou um pouco mais também, então eu não fico mais só. E é triste quando o pessoal vem discutir... Viu? Ficou mentido. Mas aquela história, assim, o pessoal quer discutir com você, se o Superman tem que usar ou não cueca, sabe? Isso, isso, essa história é meio triste. Tem tanta coisa legal pra falar de quadrinho, mas... Tem que ver se o pessoal fala que o quadrinho é com 20 anos... Porque isso é uma coisa que se fala dentro da década de 60, já não tem mais graça falar que a cueca é do lado de fora da calça. É que tem tanta coisa no universo dos quadrinhos que você pode comentar, tem tanto quadrinho legal, você tem o E-Wire, você tem tantos caras bacanas que você pode ler e falar, ah, isso é legal. Então o quadrinho não é só o Batman, o quadrinho não é só o Homem-Aranha, o quadrinho é isso, mas é muito mais que isso. Outro dia, desculpa, outro dia eu tinha... Que desculpa, você tá aqui pra falar, cara. Você falou da cueca do Superman, outro dia eu tinha um debate horrível lá na faculdade sobre a sexualidade do Lanterna Verde. Eu fiquei olhando e falei, cara, valeu gibi. Tem um novo, um novo, um novo Lanternas Verde, um dos Lanternas Verdes agora, um universo paralelo, é que tá confusando, eu vou explicar isso aqui, né? Nem tem, nem vem ao caso, mas assim, aí um dos Lanternas Verdes, porque eles recriaram o universo do Superman e do Batman, começaram do zero. Como se não tivesse surgido. Desde o Cris nas Minidas Terras. Não, não, é agora. Agora? Agora, surgiu tudo agora, é mais ou menos isso, a grosso modo é isso. E eles falaram assim, bom, peraí, mas tem outros Lanternas Verdes e tal? Assim, nos anos 50, 40, não tinha personagem gay, né? A gente precisa colocar um ou outro a mais, né? Pra, pra, como dizer, um pouco mais pra realidade. Cota, sistema de cota. Certo, é bem por aí mesmo, então agora tem Lanterna Verde porque é gay. Ah, é mesmo então? Mas não é o Lanterna Verde de Hal Jordan que é o mais famoso, é um dosso. É um dosso. Vamos falar mais de GB já já, mas já que estamos falando em Lanternas Verdes, em personagens, em heróis e bababababá, temos o nosso quadro que sempre tem um boneco que é um herói, que é uma coisa, né, legal. E vamos ver que herói vai aparecer hoje, que boneco, pode não ser um herói, que boneco vai estar falando, se é que vai falar, no nosso quadro Isto Fala. Seu, 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 seu Cláudio, seu Cláudio. Oi, Tata, é Fábio, Tata. Ou isso, eu tô com um pouquinho de pressa. Pera aí que eu já te atendo, Tata, só um minutinho, por favor. Eu soube que o senhor tem novidades de Cavaleiros do Zodíaco. Ah, eu vou querer isso e, 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 e isso e... Ah, não! Pois então, hoje eu quero isto. Fala, Tata. E isto? Fala, Tata. É, Tata, apesar da brincadeira que o Fábio tá fazendo com você, é verdade. Isso aí, fala, mas não aí. Fala na televisão, fala no seu aparelho de DVT, né, e quando fala, fala aqui, ó, com a voz do meu amigo Flávio Dias. Pois é, cara. A minha voz tá estragando um monte de coisa por aí, inclusive essa. Flávio Dias possedou. Isso foi feito mais ou menos quando? Começo dos noventa, né? Eu não sei se é noventa e dois, noventa e três, tinha até cabelo. Até cabelo. Tinha, não vou dizer onde, né? No começo de noventa foi o estúdio... Estúdio... Quanta Mágica. Quanta Mágica, direção, então, que Gilberto Baroli. Gilberto Baroli. O grande. Ela falou assim, Flávio, é o último personagem da saga e parece que é uma coisa, você não quer tentar? Como é que eu vou fazer? Não, ele só entra nesse pedaço. Você tava dirigindo, né? Eu tava dirigindo. Já nessa época. Dirigia já na época. Ainda era na BKS. Eu trabalhava na BKS, né? Eu dirigia lá. Fazia participação em outros estúdios. Hoje em dia, Flávio Dias dirige aqui na Dubbing Mix, mais conhecida como Bebê Sound. Bebê Sound. A famosa Bebê Sound. É um bebê gigante. É um gigante. Bebê gigante. E, bom, então, ele chamou você lá e... Pois, ele me deu essa pergunta. Eu não tinha feito nada ainda na série. Depois eu fiz outras. Aí começou a participar em séries japonesas. Mas eu não tinha feito nada ainda. Eu tava até pra querer saber como é que é. O que que tava acontecendo. O que tava um burburinho, né? Mas já nessa época já tinha o pegador dos fãs indo ao estúdio. Ainda não. Ainda não. Começou a formigar em 96, 97. Eles começaram a se aproximar da gente. Foi depois que explodiu a série, né? Explodiu, aí começou a vender boneco. Aí começaram outras séries. Aí veio. E o Poseidão era o vilão. Pois é. Apesar de ele ser um dos heróis da saga, ele tem essa coisa do vilão pelo seguinte. Alguns dos amigos, não chegavam, acho que até a namorada dele, acaba sendo afogada. Porque ele puxa as águas dos mares pra cobrir a terra onde ele vive. Ele passa a ser o Poseidão Senhor dos Mares ainda. Porque ele aparece como o Julián. Ele começa... Ele começa com o Julián. Ele começa com o Julián, um carinho do bem, amigo de todo mundo. E aos poucos, as informações vão chegando e molda-se o super-herói. Aí vem a informação do poder que ele tinha, no caso, abissão. Bem de fundo, abissão. E que ele dominava alguma energia cósmica em torno do planeta Terra. Bom, ele tinha uma coisa que ele dizia com uma certa frequência, ou que te pedem pra dizer com uma certa frequência? O que pedem é uma piada. Morra, ceia! Mas isso é o que todo mundo fala. Todos, né? Só que acrescenta o objetivo. É, tem o seu viadinho, mas isso é outro assunto. Morra, ceia, seu viadinho. Agora então, manda só pra galera toda lá. Manda esse morra, ceia de vilão mesmo. De vilão, na hora de matar o bicho. E olha fixo pro cara assim. Isso! Maldito! Morra, ceia! Excelente escolha, Tatá. Essa linha aqui da Bandai, que a Bandai tá fazendo nova. É o Cavaleiro dos Odigos, como os colecionadores conhecem, as partes de metal. Super detalhado, mas em escala de 30 centímetros. Muito maior, com muito mais detalhes. Tá maravilhoso mesmo. Vem com o trono. Isso daqui é uma peça sensacional. É, muito bonito. Vai ficar lindo lá em casa. Muito obrigado, viu? Ah! É, é, é. Ah, 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 ah. Eu vejo vozes. Ah, isso mesmo, Tatá. É só dizer a senha, você ganhou seu e-book. Ah, que legal. Ainda bem que eu lembrei a senha pra ganhar o versão brasileira. É, autografado. É só dizer a senha e ganhei o e-book. Isso mesmo. Visita a gente, diga a senha e você ganha seu e-book. É, é, é por isso que eu gosto de vir aqui na casa do boy no piso morena do shopping que vira poeira, né? Legal, Tatá. Mas é casa do herói, piso moema, logo a 101 do shopping vira poeira. Ou isso. Vem colecionar. Casa do herói. Agora tem uma coisa importante que eu tenho que dizer pra vocês. A casa do herói também já está vendendo pela internet, tá? Você entra lá em www.casadoherói.com.br www.casadoherói.com.br Todos os produtos estão lá, tá? E você pode comprar pela internet, pagada de várias formas, parcelado, não parcelado, dobrado, o que você quiser. Você fala do jeito que você quiser e está tudo lá. Todos os bonecos, bonecos fantásticos, bonecos excepcionais. E não esqueça, caso você não compre pela internet, caso você esteja em São Paulo, ou caso você venha visitar São Paulo e quer dar uma chegada lá no shopping vira poeira, lá no piso moema do shopping vira poeira, na casa do herói, você vai lá, faça uma visita, veja o que eles têm, os produtos são demais, você vai enlouquecer. E mesmo que você não compre nada, você ainda pode participar da nossa promoção, que até uma criança entende. Quer ver? Ó. É só você entrar, é só você entrar na casa do herói e dizer, eu vejo vozes e você ganha o novo e-book do meu avô. Então, tá vendo? Até a criança, a mesma criança, ela fala e faz, no meio não faz mal, mas ela entende. Tá legal? Entra lá, não precisa comprar nada, tá galera? Não precisa, é claro, é bom comprar, entrar e comprar. A loja tá lá pra isso. A loja tá lá pra isso. O canal vai adorar. Caralão, vai lá, chega lá. Entra lá, mas se naquele dia tá duro, ou vai comprar na semana que vem, vai lá pra ver o que tem, pra depois comprar o lote todo. Entra em qualquer das pessoas que atender você, você, antes de qualquer coisa, diz assim, eu vejo vozes. E você vai ganhar o e-book, o e-book autografado. Legal? Agora então, a gente vai dar aquele intervalinho, que é pro menino aqui poder afinar o violão, porque o negócio é do ar-condicionado, come as cordas dele. Nheque, nheque, nheque. Parece aquele desenho do pica-pó, aqueles... Aquele escupim do pica-pó. Né? Então, pra ele afinar o violão, intervalinho, a gente volta já já, com mais vozes.